10 horas, 1 minuto, nós vamos então conversar com a pré-candidata do MDB à presidência da República, a senadora Simone Tebet, conforme tínhamos anunciado agora há pouquinho. Senadora, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael, em seu nome, cumprimento todos que estão nos acompanhando pela CNN. Muito obrigada pelo convite. Eu aproveito para chamar, para participar da nossa conversa e para abrir a entrevista o nosso analista Gustavo Uribe, que foi quem produziu, trouxe a senadora Simone Tebet até o Novo Dia e vai fazer a primeira pergunta para ela. Fala, Uribe. Muito obrigado, viu, senadora, pela disposição de falar com a CNN Brasil. Eu começaria a nossa entrevista falando dos apoios que a senhora recebeu ontem, de grande parte do MDB, pela candidatura própria à presidência da República. Mas nós tivemos um jantar com dirigentes, sobretudo do Nordeste, com o ex-presidente Luiz Inácio Lada Silva, que disseram que irão apoiá-lo. Eu gostaria de saber se a senhora pretende conversar com estes caciques que não defendem a candidatura da senhora, pretende ir ao Nordeste até para fazer um tete-a-tete com eles, e se não é uma resistência de partir da candidatura da senhora e não dificulta a candidatura da senhora a ver resistências dentro do próprio partido da senhora. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Sim e não. Ou seja, sim, vamos conversar com todos os companheiros. E não, não vejo esse foco de dissidência como algo anormal. O MDB é o maior partido do Brasil, que tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, o maior número de filiados. É um partido que tem a letra D de democracia não apenas no nome. É um partido em movimento. Foi assim nas diretas já, foi tão responsável pela nossa Constituição cidadã, deu sustentação a tantos governos na execução e na implantação de políticas públicas, mas sempre foi um partido em que se discute, dialoga para chegar a um bom termo. Nós não temos a unanimidade do partido, mas tenho certeza que teremos a unidade do partido em nome de um projeto de Brasil. A nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, colocar de novo o MDB como uma candidatura à presidência da República é sinal de que o MDB sabe do momento conflitoso e tão grave pelo qual o Brasil atravessa. Um momento em que nós temos uma disputa acirrada ideológica entre esquerda e direita e em briga de ex-presidente com o atual presidente, enquanto a população brasileira passa fome, enquanto a inflação de dois dígitos corrói o salário do trabalhador brasileiro, enquanto a classe média está se endividando no cartão de crédito, não porque fez uma viagem parcelada, mas para comprar alimentos. Imagine a gravidade da situação social e econômica pelo qual o Brasil atravessa. Então, diante de tudo isso, o MDB, que é um partido sério, um partido que tem representantes com capacidade de perceber a importância da unidade, de um pacto a favor do Brasil, se apresenta. É natural, nós temos divergência. Nós estamos falando de quatro ou cinco senadores, que obviamente merecem o meu respeito, e o têm, mas não representam a maioria absoluta hoje do partido. Nós temos a maioria absoluta dos diretórios executivos conosco, entendendo que é o momento do MDB se apresentar e apresentar um nome ao Brasil. Senadora, a senhora lembrou, não é? Nem é preciso lembrar o tamanho do MDB com câmaras municipais ocupadas, com muitos prefeitos, com governadores, e sempre um partido muito importante no Congresso Nacional, se não a maior, a segunda, terceira maior bancada, no Senado, na Câmara dos Deputados. E sempre privilegiando esse aspecto, o MDB abriu mão de candidaturas presidenciais, com exceção agora de 2018, quando a candidatura do ministro Henrique Meirelles foi muito mal sucedida. E a gente ouviu, dia desses aqui, o senador Eunício Oliveira falando nisso, olha, a gente não pode ter um novo Henrique Meirelles, sob risco de colocar em jogo aquilo que o MDB tem de ativo, que é a sua capilaridade, o seu tamanho. Como é que a senhora vai fazer, ainda pontuando muito mal nas pesquisas, ali 1%, 2%, 3%, para convencer esses parlamentares, principalmente, de que eles podem e devem aderir à sua campanha, e não sofrerão o risco de verem as campanhas deles prejudicadas por uma campanha nacional mal sucedida? Bom, a resposta é simples, Isabel, porque, na realidade, são duas candidaturas muito diferentes. Eu não me coloquei candidata, como aconteceu com Meirelles. Eu fui chamada pelo partido, por os movimentos de base. Foi o MDB jovem, o MDB mulher, o MDB diversidade, o MDB socioambiental, o MDB trabalhista. Foram os MDBs da base, junto com vereadores, com prefeitos, com vice-prefeitos, que vieram dizendo, chegou o momento desse gigante, que é o MDB, acordar novamente, porque nos momentos mais decisivos, ele sempre foi fundamental. Eu não vou aqui recapitular a história, mas não vamos nos esquecer que, no momento da maior inflação mensal do Brasil, foi com o Itamar Franco, do governo do MDB, que, junto com o Fernando Henrique, implantaram o Pano Real. Então, a todo momento em que o Brasil mergulha numa crise, ou institucional, ou social, ou de desigualdade, o MDB sempre acorda. E foi o que aconteceu nesse momento. Então, primeiro, obviamente, é isso. Eu não sou candidata de mim mesma, eu sou candidata de um partido que me chamou. E segundo, o que eu acho importante, que as pessoas estão esquecendo, na nossa pré-candidatura, não é uma pré-candidatura do MDB. Nós fazemos parte, hoje, de um conjunto de, pelo menos, quatro partidos, que eu chamo de Frente Democrática, defendendo não só o que significa a democracia, seus valores, a sua liberdade, mas também com um projeto de país, de governo, para dizer, definitivamente, é possível fazer diferente e é possível resolver imediatamente os problemas do Brasil. Essa frente é composta, hoje, de pelo menos quatro partidos e, dali, sairá um nome. O nome do MDB é o meu. Eu me sinto preparada para liderar essa frente. Coragem não me falta. Tenho trabalho, tenho experiência, serviços prestados e, acima de tudo, amo o meu Brasil acima de tudo. Não estou, nesse momento, preparada para voltar para casa e assistir a esse desgoverno que, hoje, aí está e, muito menos, essa briga patricida entre esse presidente da República e o atual presidente da República numa posição ideológica que, enquanto brigam, repito, o Brasil passa fome. Então, acho que esses dois elementos são muito importantes. A nossa pré-candidatura não seria ou não será uma pré-candidatura do MDB. junta-se PSDB, Cidadania, União Brasil, junto, obviamente, com outros partidos de centro que poderão se somar conosco. Mas eu queria só reforçar com a senhora. A senhora acha que é uma candidatura que pode oferecer risco para o tamanho do MDB no Senado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias, por exemplo? Obrigada, Rafael. Eu havia me esquecido dessa questão da pontuação que você colocou e eu tenho a mais absoluta certeza do que eu vou dizer. Esta é uma eleição, infelizmente, de rejeitados. Isso é inadmissível. Isso não é justo com a população brasileira. Você dá apenas duas alternativas para o povo brasileiro. Escolher o menos pior. Escolher entre o passado do ex-presidente Lula ou o atual ou a gestão do atual presidente. Não vou nem entrar no mérito ou no demérito das gestões. O que eu quero dizer é que o povo brasileiro tem o direito, porque é soberano. É ele que escolhe o que é melhor para a vida dele através do voto e nós somos meros representantes. Ele tem o direito de ter opções e não pode ter a opção de ter que escolher entre o menos pior. Por que que hoje o centro democrático, esses pré-candidatos que se apresentam pelo centro, não pontuam? Porque ninguém vota no centro democrático. Ninguém vota numa ideia. Ninguém vota num partido. As pessoas votam nas pessoas. E a primeira coisa que as pessoas me falam, mas afinal, quem é o pré-candidato ou a pré-candidata do centro democrático? Enquanto nós não tivermos rosto, nome ou sobrenome, nós não temos o que apresentar ao Brasil. Mas eu também não tenho dúvida, Rafael. Se 18 de maio, que é a data que foi estabelecida, nós saímos de lá com uma candidatura própria desse centro democrático, eu não tenho dúvida nenhuma numa qualitativa que fizemos, que nós temos condições de crescer e crescer muito rapidamente. E aí não é só pelo fato de que sou a única mulher que teria espaço para conversar através das propagandas eleitorais, dos debates. É porque nós estamos falando hoje de um Brasil combalido, de um Brasil que não está entendendo e reconhecendo o Brasil que vive. Um Brasil onde precisa dar voz de uma mulher para dizer que Brasil nós, mulheres, mães, filhas, queremos e para quem queremos esse Brasil. Então, o jogo não começou ainda. Eu tenho convicção de que esses quase 40% de indecisos só estão esperando o nome do centro democrático para se decidir. Repito, quando nós temos dois candidatos que pontuam bem, mas que têm alto índice de rejeição, muito alto índice de rejeição, é porque alguma coisa está errada. O errado está no fato de hoje só termos dois pré-candidatos realmente postos à disposição da escolha do eleitor. Senadora Basília Rodrigues, nossa analista de política, também quer fazer uma pergunta para a senhora. Basília. Oi, senadora. Tudo bem? Bom dia. Obrigada pela entrevista. Conversando com o senador Eduardo Gomes, que é do seu partido, o MDB, ele que é líder do governo no Congresso Nacional, Gomes afirma que a terceira via é mais um acostamento, não é uma via principal, uma via de trânsito, mas uma via parada e que isso está dando segurança de votos, está dando uma base segura de votos tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Eu gostaria de saber se a senhora concorda com essa afirmação de que o impasse na terceira via só está colaborando com a polarização destas eleições e também entender como que a senhora dialoga com esse grupo dentro do MDB que se identifica com Bolsonaro, com o bolsonarismo, né? Há exemplos de alguns líderes, políticos regionais também, que querem ter Bolsonaro no palanque e não Tebet. Basília, querida, obrigada. Obrigada pela participação. Eu concordo com o senador Eduardo Gomes. Vamos lembrar, ele é líder do governo, inclusive por conta disso, provavelmente vai sair do MDB, lamentavelmente, porque tem um carinho muito grande pelo senador Eduardo Gomes, um grande companheiro que temos no Senado Federal. Mas ele tem razão, é isso. Nós somos hoje uma locomotiva parada no acostamento, um carro parado no acostamento que ainda não pegamos a via principal. A hora que nós definirmos o nome, por isso 18 de maio é uma data importante, acho que surpreendeu a imprensa pela agilidade da data, ninguém esperava que sairíamos daquela reunião, os presidentes de partidos sairiam daquela reunião com o nome, ou pelo menos com uma data, agora vamos até lá estabelecer critérios, quando eu digo nós, são os presidentes de partido. É por isso. Nós ainda não colocamos o time em campo, nós não temos rosto, nós não temos nome, nós não temos sobrenome. Quando isso acontecer, não vamos esquecer. O que justifica um atual presidente da República ter 50% de rejeição, talvez mais, talvez um pouco menos, e ainda está no segundo turno? Nesse momento, nas pesquisas, Rafael, Basília e Gustavo. Porque nós não temos outros nomes a oferecer. Democracia não é isso. Democracia é a vontade do povo, onde o povo tem as opções, o máximo possível de opções, para escolher o que é melhor para a sua vida. Não somos nós que diremos isso, é o eleitor que dirá. O nosso papel dos grandes partidos como o MDB é apresentar à nação nomes sérios, compromissados, que trabalhem, que amem o seu país, que estão dispostos a servir, repito, no momento mais traumático da nossa história. Nós acabamos de sair de uma pandemia sanitária, que matou mais de 650 mil pessoas, muitas delas pela irresponsabilidade de um desgoverno que negou a vacina no braço do povo brasileiro. Passado a pandemia, veio o seu rescaldo, na forma mais cruel, do desemprego, da miséria, da fome, da desigualdade social. Nós precisamos garantir ao povo paz e esperança. Esse é o papel da política e da boa política. Não é a esperança do verbo esperar, mas se me permitir, utilizando aqui a expressão de Paulo Freire, mas do verbo esperançar. Ou seja, esperança no sentido de agir para se garantir algo melhor, algo que acalente os sonhos e mostre que é possível transformar esses sonhos em realidade. Senadora, Eduardo Leite seria um bom vice na sua chapa? Sem dúvida nenhuma. É um brilhante, foi um brilhante governador do estado do Rio Grande do Sul, mas nós precisamos entender, e eu tive uma reunião com ele, ficou muito claro a seriedade e hoje o amadurecimento político dele, que hoje ele é mais um soldado dessa frente democrática, porque ele participou de umas prévias e nas prévias o PSDB escolheu o nome do ex-governador João Doria. Então há que se esperar, obviamente hoje nós temos, portanto, dentro desse centro democrático, três pré-candidatos. Luciano Bivar pela União Brasil, o meu nome pelo MDB e o nome de João Doria pelo PSDB. Política dinâmica, nós não sabemos sequer quem será o pré-candidato, repito, me sinto preparada para representar essa frente, estou trabalhando para isso, e a partir daí tudo pode acontecer. Mas o mais importante é que homens da envergadura de Eduardo Leite se somam e vão se somar conosco em qualquer posto. Como eu também tenho dito, que eu sou pré-candidata à presidência da República e não está no meu radar ser pré-candidata a vice. Abro mão para qualquer um que possa estar nesse palanque para que possamos chegar. É importante, se você me permitir, uma frase de um conselho que tive ontem, na conversa que tive com várias pessoas, inclusive com o ex-presidente Temer, onde a fala dele foi muito feliz. Esse centro democrático não está aí para disputar a eleição. Esse centro democrático está aí para ganhar a eleição. O que significa? Qual é o recado do ex-presidente Temer? Nós temos que escolher o melhor nome para a cabeça de chapa e para a vice. Com isso, nós temos que ser altruístas, deixar os nossos interesses pessoais ou partidários de lado, porque, repito, o que está em jogo são as 5 milhões de crianças que estão dormindo todos os dias com fome no Brasil. Nesse aspecto, não só Eduardo Leite é um bom nome para vice, como eu abro mão de qualquer posto que não seja a pré-candidatura à presidência da República para qualquer companheiro. Mas estarei lá no palanque, levantando a bandeira, falando para a população, colocando e dando a minha contribuição como mãe, como mulher, como cidadã, como professora, como alguém que tem filhas e não pode admitir que os filhos e filhas do Brasil estejam passando por um momento de tanta necessidade e de tanta dor. Uribe? Senadora, eu tenho uma questão a respeito. A senhora falou que é uma disputa polarizada entre rejeitados, Lula e Bolsonaro. A senhora considera que a rejeição deve ser o principal critério para a escolha do candidato da terceira via? E mais, há o risco da terceira via virar uma bifurcação com duas candidaturas, no caso, MDB com União Brasil e PSDB com Cidadania? Uribe, eu não posso legislar em causa própria. Eu gostaria muito de dizer que o critério principal seria a rejeição, porque eu sou a menos rejeitada, porque sou a menos conhecida. Consequentemente, o fato de ser mulher nos favorece, nesse aspecto, de me apresentar com uma única voz a poder falar em nome de todas as mulheres e famílias brasileiras sobre a ótica e a visão da mãe, da mulher, da filha. Gostaria muito que esse pudesse ser o critério. Mas o critério vai ser muito bem escolhido pelos presidentes de partido. Eu dei uma procuração para o presidente Baleia Rossi decidir por nós, pelo partido, quais são os melhores critérios. Mas, sem dúvida nenhuma, a sua pergunta é muito importante, não é possível haver crescimento quando você tem um índice de rejeição muito alto. Isso é claro. Isso não sou eu que digo. É a ciência da política que o faz. Então, um dos critérios, sem dúvida, é esse. Não, não acredito nessa bifurcação. Como eu disse, eu não sou entrave para ninguém. Não há um projeto pessoal. Há um projeto de pátria, de nação, de família, de ver um país tão rico que alimenta mais de 800 milhões de cidadãos pelo planeta fora e não tem a capacidade de alimentar dignamente 27 milhões de miseráveis que ganham menos de 2 dólares por dia, ou seja, menos de 10 reais por dia, portanto, menos de 300 reais por mês. Nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando aqui do sentimento maior de quem é cristão, de quem tem fé, de quem não pode ser feliz olhando para o lado e vendo outras pessoas tão infelizes como nós estamos vendo agora. A minha pré-candidatura, eu resumiria dizendo que por que quero ser pré-candidata e a candidata desse centro, eu não preciso dizer, basta olhar. Ela está em cada esquina de cada cidade do Brasil. Aí está a razão. Se nós olharmos cada esquina de cada cidade do Brasil, aí está a razão para os homens e mulheres de bem persistirem na busca de um consenso que possa unir através da pacificação, do diálogo, do equilíbrio, não só a classe política, mas toda a sociedade civil que hoje se mostra extremamente sensibilizada e preparada também para servir dentro das suas possibilidades ao país. Senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República pelo MDB, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN, senadora. Bom trabalho para a senhora e até a próxima. Obrigada, obrigada Gustavo, obrigada a todos. Basília, em seu nome, eu cumprimento todos que estão nos acompanhando aqui na CNN. E até a próxima. Obrigado.